Após meses procurando um imóvel, você finalmente se mudou ou pretende se mudar? A mudança para um novo imóvel é, sem dúvida, um momento importante que gera um misto de alegria e ansiedade. Talvez você se preocupe sobre o que fazer após se mudar e como ter tudo sob controle. Mas existem algumas dicas que você pode seguir para prevenir transtornos e estresses desnecessários. Acompanhe o vídeo até o final que você encontrará informações importantes para se orientar. Eu sou Bruno Guedert, assessor de investimentos e advogado. No vídeo de hoje apresentaremos dicas importantes que você pode seguir após se mudar para o imóvel. Então, vamos ao vídeo! Ao se mudar para um novo imóvel, você tem a oportunidade de começar uma nova fase em sua vida. Você pode ter mais espaço, privacidade, segurança, mais conforto, mais estilo e mais qualidade de vida. Mudar de casa é uma forma de renovar as suas energias, os seus sonhos e os seus objetivos. Para ter uma experiência positiva ao se mudar, é importante fazer um bom planejamento, organização e contratar profissionais qualificados. Além de seguir algumas recomendações para uma mudança tranquila. As dicas que apresentaremos a seguir garantirão que sua experiência no novo imóvel será tranquila e sem problemas. Onde você pode desfrutar de sua nova casa e começar a construir suas memórias neste novo espaço, sem passar por ansiedades e estresses com problemas imprevistos. As dicas que abordaremos são as seguintes. Primeiro, transferência do título de propriedade. Segundo, transferência de serviços essenciais e contas pessoais. Terceiro, segurança do imóvel. Quarto, proteção contra incêndio. Quinto, normas e taxas do condomínio. Sexto, seguro residencial. Sétimo, manutenção e limpeza. Oitavo, coleta do lixo. Nono, vizinhança. E por fim, dez, aproveitar o imóvel. A primeira dica é a transferência do título de propriedade. Se o imóvel não é alugado, você o comprou e é importante providenciar a transferência do título de propriedade. A transferência do registro de propriedade é importante para garantir a segurança jurídica do imóvel, pois atualiza as informações sobre o proprietário e garante que a propriedade esteja registrada corretamente o seu nome e evita o risco de evicção. A evicção significa que caso alguém venha a questionar a propriedade do seu imóvel, a pessoa que o comprou, no caso você, pode ser considerada como sendo de má-fé e assim você pode eventualmente ser expulso da propriedade. Além disso, a falta de transferência do registro pode também dificultar futuras transações, como a venda, a hipoteca, entre outras, podendo causar prejuízos e transtornos para você. Portanto, é importante que a transferência do registro da propriedade seja providenciada o quanto antes após a compra do imóvel, a fim de evitar problemas futuros e garantir a segurança jurídica da sua propriedade. A transferência do registro pode ser feita por meio de uma escritura pública de compra e venda que é registrada em um cartório de registros de imóveis. A segunda dica é a transferência de serviços essenciais e contas pessoais. A transferência dessas contas garante que os serviços essenciais, como água, luz e internet, continuem funcionando normalmente no novo endereço. Já as transferências das contas pessoais, como cartão de crédito, assinaturas e afins, garante que você continue tendo acesso aos serviços e benefícios que já possui e evita problemas com cobranças indevidas ou interrupções desses benefícios. A transferência dessas contas é geralmente feita através de ligações telefônicas ou visitas aos escritórios das empresas prestadoras dos serviços. Também pode ser feita pela internet, através de aplicativos ou nos sites das empresas. Isso significa que você não precisará se preocupar com interrupções nos serviços essenciais ou cobranças indevidas, garantido assim a tranquilidade e segurança em sua nova residência. O terceiro item se refere à segurança do imóvel. Sabemos que algumas regiões do Brasil, a criminalidade e a violência são um problema social grave que provoca a insegurança generalizada. Adotar medidas de segurança contra roubos e furtos, especialmente em casas novas, é crucial para garantir a segurança e tranquilidade pessoal e de sua família. Isso inclui a instalação de câmeras de segurança, alarmes, cercas elétricas e fechaduras de alta segurança. Essas medidas podem ajudar a prevenir roubos e furtos. A quarta dica se refere à proteção contra incêndio. Mas por que proteger contra incêndio é importante? Porque proteger o seu novo imóvel contra incêndio é vital a fim de garantir a segurança e a integridade do seu patrimônio, além de proteger você e a sua família. Existem diversas medidas que podem ser adotadas para proteger o seu novo imóvel contra incêndios. Por exemplo, instalação de detectores de fumaça e alarmes de incêndio, a compra de um extintor de incêndio para sua residência ou instalação de uma mangueira de água com boa vazão. Proteger o seu novo imóvel contra incêndios garante que você possa reagir rapidamente em caso de emergência e reduz o risco de danos materiais e pessoais. A quinta dica se refere às normas e taxas de condomínio. Ao se mudar para um edifício condominial, é importante conhecer as normas e taxas para garantir que você esteja cumprindo as regras estabelecidas pelo condomínio e evite multas ou outras sanções. Além disso, compreender as taxas cobradas permite que você se planeje financeiramente de forma adequada. Para conhecer as normas e taxas do condomínio, você pode verificar o regulamento interno do condomínio, geralmente disponível na administração do prédio ou no site da Associação de Moradores. Pergunte aos moradores mais antigos ou à administração do condomínio sobre quaisquer normas ou taxas específicas de que você deve estar ciente. Você também pode participar de reuniões do condomínio e estar atento a quaisquer novas normas ou alterações nas taxas. A sexta dica se refere ao seguro residencial. Um seguro residencial oferece proteção financeira para danos ou perda de bens em sua residência e pode ajudar a garantir que você tenha recursos para lidar com situações imprevistas, como incêndios, roubos ou danos causados por condições climáticas adversas. Ao contratar um seguro residencial, você pode personalizar sua cobertura para atender às suas necessidades específicas e proteção financeira para bens valiosos, como joias, artes e eletrônicos de alta tecnologia. Além disso, a maioria das apólices incluem coberturas para responsabilidade civil, o que significa que você estará protegido caso alguém se machuque no seu imóvel. Um seguro residencial é uma forma de proteção financeira para a sua residência e bens pessoais, garantindo que você tenha recursos para lidar com situações imprevistas e garantir a segurança e a tranquilidade de sua família e da sua pessoa. A sétima dica é sobre a manutenção e limpeza do imóvel. Mas por que é importante estabelecer um cronograma de manutenção e rotina de limpeza? Porque manter a casa limpa e em boas condições é fundamental para garantir a saúde e segurança da família, além de preservar o valor do imóvel. Como você pode fazer isso? Estabeleça uma rotina de limpeza e manutenção regular, realizando tarefas como limpar os cômodos, verificar e limpar os filtros de ar, verificar e limpar as calhas, limpar o quintal, entre outros. Além disso, é importante estabelecer uma data para realizar tarefas de manutenção mais específicas, como, por exemplo, renovar a pintura da casa, trocar os pisos, verificar os encanamentos, entre outros. Qual o benefício para você? Ao estabelecer uma rotina de limpeza e manutenção regular, você pode evitar problemas maiores e possíveis despesas com reparos e manutenções. Além disso, você garante um ambiente limpo e saudável, não só para você, mas também para a sua família, além de preservar o valor do seu bem imóvel. A oitava dica se refere à coleta do lixo. Conhecer os horários e regras de coleta do lixo é importante para garantir que o lixo seja coletado regularmente. Garantir a coleta adequada do lixo é importante para manter o meio ambiente limpo e saudável. Conhecer os horários e regras de coleta do lixo pode ser feito pesquisando na internet ou perguntando aos vizinhos ou à prefeitura local. É importante seguir as regras estabelecidas para a coleta do lixo, como separar o lixo orgânico do reciclável e colocá-lo na calçada, na data e horário específico. As regras e horários de coleta de lixo variam de acordo com a localidade, mas geralmente incluem informações sobre a separação do lixo orgânico e reciclável, dias e horários específicos para colocar o lixo na calçada e quais tipos de lixos não podem ser coletados. A dica número 9 é sobre a vizinhança. Conhecer os vizinhos é importante porque é fundamental para a construção de uma comunidade saudável e segura. Quando se conhece os vizinhos, é mais fácil identificar e solucionar problemas da comunidade, além de se sentir mais confortável e seguro no seu novo ambiente. Você pode conhecer os vizinhos por diferentes maneiras, como, por exemplo, cumprimentando-os ao encontrá-los no elevador, no corredor ou na rua, participando de eventos comunitários organizados na vizinhança ou associação do bairro, ou simplesmente batendo na porta deles para apresentar-se e dizer que você acabou de se mudar. O resultado de conhecer vizinhos é uma comunidade mais unida, segura e amigável, além de um ambiente mais confortável e agradável para se viver. Por fim, a dica número 10 é aproveitar o novo imóvel. Para aproveitar o novo imóvel, é importante começar com o porquê. A razão pela qual a sua mudança é importante para você. Isso pode incluir coisas como ter mais espaço, estar mais perto da família ou de um trabalho, ou simplesmente querer uma mudança de vida. Uma vez que você tem estabelecido o seu porquê, você pode passar para o seu como. As ações específicas que você pode tomar para aproveitar o novo imóvel. Isso pode incluir coisas como decorar o espaço de acordo com seus gostos, criar um layout que maximiza a funcionalidade do imóvel, ou investir em novos móveis e eletrodomésticos. Finalmente, você pode passar para o o quê? Os resultados esperados de suas ações. Isso pode incluir coisas como se sentir mais confortável e acolhida no seu novo lar, ter mais espaço para armazenar suas coisas, ou simplesmente desfrutar de uma mudança de cenário. Não menos importante, depois de se estabelecer no imóvel, não esqueça de me convidar para um jantar e conhecer o seu novo espaço. Brincadeiras à parte, também é importante convidar as pessoas do seu círculo íntimo para confraternizar e conhecer o seu novo lar. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje e espero que vocês tenham gostado das dicas que você pode observar após a mudança para o seu novo imóvel. Eu fico por aqui agradecendo a sua audiência e peço que curta o nosso vídeo e se inscreva no canal. Aqui você encontra conhecimento de qualidade e sem enrolação. Acompanhe os próximos vídeos. Até mais!